VUNESP 2015. A Lei nº 11.343.06 estabelece que Alternativa a. O artigo 28 dessa lei não mais prevê pena corporal para o usuário de drogas e não mais considera crime a conduta de quem é surpreendido usando drogas. Alternativa b. O crime de associação para o tráfico de drogas exige a presença de pelo menos quatro agentes, podendo haver, dentre eles, menores de idade. Alternativa c. A conduta daquele que semeia ou cultiva plantas que constituam matéria-prima para a preparação de drogas, sem autorização legal, não caracteriza crime regulado por essa lei, mas sim crime ambiental. Alternativa d. O agente que oferece drogas de forma gratuita para terceiro consumir, não pratica o crime do artigo 33 dessa lei, o qual exige lucro. Alternativa e. O agente primário, de bons antecedentes e que não integra organizações criminosas e nem se dedique a atividades criminosas, condenado por tráfico de drogas, poderá ter sua pena reduzida até 2.3. O agente primário, de bons antecedentes e que não tem mais errores de forma gratuita para o rádio 5. Legenda Adriana Zanotto